Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvo negro Joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer Meu São Raimundo, glorioso alvo negro Joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer Muitas glórias no passado e no presente Do esporte é o maioral Meu Pantera! 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 Só tu é o nosso ideal São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção São Raimundo, meu Pantera! É campeão! Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvo negro Joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer Meu São Raimundo, glorioso alvo negro Joga a bola pra valer, sou São Raimundo até morrer Muitas glórias no passado e no presente Do esporte é o maioral Meu Pantera! 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 Só tu é o nosso ideal São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção São Raimundo, meu Pantera! É campeão! Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Música Música Tchau, tchau.